Padre Mariano de la Mata foi um religioso hispano-brasileiro reconhecido pela Igreja Católica como Beato. O exemplo de amor ao próximo fez com que Pedro Bassi se tornasse devoto do primeiro Beato da Diocese de São José do Rio Preto. Vermos no Beato Mariano de la Mata um grande exemplo de disponibilidade, de caridade, de atenção ao próximo e tendo a sua fé tão ardente nos sacramentos. Então, sem dúvida para nós, é um dia de muita alegria hoje. Frei Rodrigo de Almeida, da Ordem São Francisco de Assis, fala sobre o legado deixado pelo Beato Padre Mariano. Foi um dos fundadores das oficinas de caridade de Santa Rita. Já haviam algumas oficinas, mas ele fundou várias oficinas, principalmente na cidade de São Paulo. E isso também, as famílias que pertenciam às oficinas de caridade de Santa Rita, recebiam muita atenção dele. Principalmente quando existia algum enfermo na família, ele fazia questão de ir até a família visitar. Em São Paulo, trabalhando na paróquia Santo Agostinho, na Vergueiro, no centro de São Paulo, ele atendia muitos mendigos, moradores de rua que ali o procuravam. Padre Mariano foi beatificado em 5 de novembro de 2006. O Beato ficou conhecido como apóstolo dos doentes pelo cuidado que tinha com as pessoas enfermas. Também amava as crianças. As pessoas que conviveram com o padre afirmam que ele sempre carregava nos bolsos balas e pirulitos, como forma de agradá-las. E o milagre reconhecido pelo Vaticano, atribuído ao Beato, é justamente de uma criança de São José do Rio Preto, na época com 5 anos de idade. O grande milagre que ele fez é dessa região de São José do Rio Preto, João Paulo Polotto, um menino que foi atropelado por um caminhão, e que depois de os laudos médicos atestarem que era gravíssimo o estado de saúde do João Paulo, a comunidade do Colégio São José começou a interceder e rezar pedindo a intercessão do Beato Padre Mariano para que o João Paulo se recuperasse. E milagrosamente, João Paulo, em poucos dias, já estava gozando de plena saúde ao lado de seus familiares e amigos. Todos os anos, no dia 5 de novembro, é comemorada a memória litúrgica do Beato Padre Mariano. De acordo com o padre Rogério Correia, em Engenheiro Schmidt, onde o Beato viveu por 10 anos, é realizado o Caminho Padre Mariano. Este ano, por causa da pandemia, a memória será celebrada com missa, presidida por Dom Tomé Ferreira da Silva. A missa hoje será às 19h30, na antiga Capela do Asilo, e será presidida pelo bispo Dom Tomé Ferreira da Silva. Nós temos um espaço bastante restrito, não podem muitas pessoas participar, mas nós transmitiremos essa missa via Facebook e Instagram da Paróquia Santa Polônia. Rosana Carvalho, para a Rede Vida de Televisão.